Fala galera, aqui o Rodrigo GTR e é mais uma lenda no canal. Eu acho, cara, olha as máquinas, olha o pico, ele acabou de chegar, não tem mais carro. É uma, é uma capelinha, a gente tem que ficar no lugar que tem a saída, né? Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma investigação nesse canal. Pessoal, hoje nós estamos, eu já fiz um vídeo aqui perto e hoje tá eu e o Ederson aqui e a gente tá fazendo o que, galera? A gente tá num dos hospitais mais antigos da nossa cidade, vocês estão acabando de ver aí o take que eu fiz, estamos exatamente aqui. E o que que acontece, pessoal? Em hospitais há muitos desencarnos e muitos nascimentos. E energias ruins, mano. Tanto energias ruins, como energias boas. E também tem os obsessores que estão aqui esperando. Preciso ganhar energia pra levar as pessoas. É, então o que que a gente tá fazendo, galera? A gente tá fazendo investigações nas beiras dos hospitais. Falei o que que a gente tá, pessoal. Na beira dos hospitais pra tentar encaminhar, tentar conversar com, infelizmente, algum desencarno que tá acontecendo agora nesse exato momento. Estamos aqui pra fazer isso. E agora a gente vai explicar pra os espíritos que estão aqui com nós, nos rodeando. Não nos façam mal, não nos persigam. Estamos aqui pra tentar ajudar vocês. De que forma? Aqui no Ederson tem um aparelho que tem umas luzinhas. Quando vocês chegam perto, a gente consegue... Identificar vocês. Identificar vocês. Depois a gente vai usar o Spirit Box, que é um aplicativo... Que é um... Que é um aparelho. Que é um aparelho. Depois a gente vai usar o Spirit Box, que é um aparelho que por frequências de rádios a gente consegue ouvir vocês. Então vamos ser calmo. Um de cada vez. Porque muitos falando ao mesmo tempo a gente não consegue entender o que tá acontecendo. Tá bom? Vamos fazer algumas perguntas agora. Tem algum espírito aqui com nós? Alguém, algum... Não vou falar mais espírito. Algum desencarno aqui com nós? Alguma pessoa que já desencarnou? Sim. Tá. O que tá aqui com nós? Desencarnou recentemente. Um de cada vez. Não cheguem todos ao mesmo tempo, porque daí a gente não consegue se entender. O que desencarnou faz muito tempo, chega bem próximo. Pô, é algum espírito que tá vagando nesse local. O que tá aqui com nós? Sabe que já desencarnou? Não tem volta. Por enquanto ainda não tem volta. Se vocês encontram algum espírito de luz, vão e seguem. Não fiquem aqui, porque não é legal. Vocês querem conversar com a família de vocês? Sim. Chega próximo. Entendo. Quer deixar uma recada pra alguém? Eu entendo. Mas não procurem a família. Não façam isso. Porque vocês vão acabar prejudicando. Agora, vamos fazer o que? Vamos usar um aparelho pra poder comunicar com vocês de uma forma mais fácil. Tudo bem? Não vem... Não tentem fazer... A gente fazer as perguntas, não tentem responder tudo ao mesmo tempo, porque senão fica uma bagunça. Correto? Então, vamos lá. Vamos se ajeitar aqui, pessoal. E... Deixa eu tirar o zoom aqui, que tá com muito zoom. Quem está aqui com nós, pode dizer o nome. Boa noite. Pode identificar pra gente? Qual é o nome? Amandia. Amandia. Boa noite, Amandia. Valeu, Amandia. Valdemar. Valdemar. Geraldo. Geraldo. Boa noite, Valdemar. 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 Tu sabe aonde está agora nesse exato momento? E aí, gente? Onde nós estamos, Valdemar? No espacial. Reconto. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Onde nós estamos, Valdemar? Quem quer, mãe? Pode repetir pra gente? Tá, quando é criança, derrubo o cara. Quero minha mãe. Qual é teu nome, garoto? Pode dizer teu nome pra nós? Pá, meu, criança é... Qual é teu nome? Pá, meu, criança é... Tu queres tua mãe, tá só... Faz com saudade dela? Queria ainda... Queria ainda... Queria ainda... Vai mais de uma vez com a gente. Vai, meu! Pera, mano. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É que, mano? Para, 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 para. Me mataste o coração. Cara... O meu, abre a porta aí, meu. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém aqui, cara. Não, não tem ninguém. Não tem... Não tem ninguém aqui, tá lá. Meu Deus do céu! Eu, cara, não consigo falar. Cara, juro, meu. Tem que ter pego na câmera isso, meu. Eu não tô louco. Não tem pego, não. Cara... Bem ali, bem aqui naquele vidro ali, ó. Naquele vidro ali, ó. Pequeno ali. Uma mãozinha assim, ó. Fez assim. A mãozinha fez assim, ó. Cara... Foi tu que fez isso, criança? Sim ou não? Foi tu que fez isso? Cara, quase chorei, mano. Tu viu o que ele falou? Não. Repete. Foi tu? Sim ou não? Sim. Foi tu? Foi tu que colocou a mão no vidro aqui do carro agora? Meu, teu couro cheio de lagra, cara. Olha só. É. Olha só. Meu, meu, perdi totalmente o foco, cara. Por que que tu fez isso? Que... Que... Deixa eu mostrar alguma coisa aqui. Boa tarde. Boa tarde, não. Boa noite. Não é mais boa tarde. Troll. Só me responde. Foi tu. Quem foi que apareceu agora aqui? Quer que a gente pare com a comunicação? Quer que a gente pare com a comunicação? Sim ou não? Sim ou não? Cara. Eu vi uma criança ali, mano. Pessoal. Ah, uma coisa que eu não te falei. Galera. Provavelmente vai ter uma pessoa pra gravar com nós aqui. E... E essa pessoa que eu já fiz um vídeo com ela hoje. A gente tava lá no terminal. E ela... Eu vi que ela perdeu o foco, assim, e ficou olhando pras dunas. E aí, tá. E voltou, conversou, tá. Finalizamos o vídeo. Ele falou assim, cara. Eu vi uma criança ali. Dia? Dia. E aí, tipo, olha. Você vai crescer nas dunas, né? E não tava. Só tava o nosso carro ali, mano. E aí ele falou, bom. Eu vou fazer um vídeo e ele vai contar o que que... Cara, ele é muito... Ele é... Ele é vidente. Ele vê. Não, vidente é o que prevê o futuro, né? Ele é sensitivo. Ele é sensitivo. Ele... 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 Ele contou uma história. Eu não vou contar aqui agora, pessoal. Porque seria... Eu quero que ele conte. Mas o que ele contou... Depois eu vou te contar em off. E eu quero fazer um vídeo de ele contando o que ele contou. Vocês vão entender o que tá acontecendo. E provavelmente ele vai vir fazer parte aí do nosso canal. Eu não sei quanto tempo, mas espero que seja de bastante tempo. E... Cara... Vai ser legal. Vai ser legal. Então, se vocês viram alguma coisa na câmera, pessoal, marquem pra mim o horário, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo aqui nos hospitais. É complicado porque vem muitos, muitos... Muitos espíritos, muitos desencarnados vêm com a gente e aí a gente se perde, tá bom? Então, a gente vai retornar aqui de novo. Porque a gente... É assim... Investigação é isso, galera. É investigar. É vir por várias vezes e tentar entender. Não... Tem canais aí que vão aqui, vão ali, vão aqui, vão ali. Mas acaba que não se entende nada. A gente não. A gente volta nos lugares pra poder tentar encerrar. Tem lendas que a gente já encerrou. Que nem vai com a tela lá. Que apareceu o gurizinho e saiu ali. E encerrou. Ali a gente não voltou mais. Então, a não ser que tenha algum relato ali que alguém conte alguma coisa e a gente retorna ali. Mas daí já não é mais... Já é outro. É. Então, se vocês gostaram, comentem aí e fiquem ligadinhos aí para os próximos vídeos. Então, se vocês gostaram, comentem aí e fiquem ligadinhos aí para os próximos vídeos.